Olá, já estava com saudade de vocês. Depois de merecidas férias, é um prazer estar de volta aqui no Orofina em Campo, o programa que sempre traz as melhores soluções para o agronegócio. A gente começa o programa de hoje com a marca que já faz parte do campo. A Caravana Voz é um sucesso por todas as cidades que passou. O Mato Grosso do Sul é um dos estados que recebeu a expedição da Orofino, como você acompanhou nesta semana nas nossas edições ao vivo, direto de Campo Grande e Jardim. O objetivo é levar informações sobre o programa sanitário da marca Voz e oferecer uma excelente oportunidade de negócios aos pecuaristas. Tem um produto para cada fase dos bovinos. Veja só! A equipe da fazenda deve ser capacitada para os cuidados nos primeiros dias de vida do bovino. O bezerro ainda é frágil e deve receber, além da cura de umbigo, a aplicação do produto Voz Vital. Investimento que diminui a mortalidade e melhora o desenvolvimento dos animais com o controle dos parasitas internos e externos. Os bezerros crescem e precisam de um acompanhamento ainda mais próximo. Aos cinco meses, os animais devem ter a avaliação da saúde e receber a aplicação do vermífugo Voz Ricoral. Depois da desbama, na recria, o rebanho vai para o pasto, mas não pode perder peso. Por isso, deve receber a suplementação no coxo e o protocolo contra os parasitas, com os produtos Voz Produce e o Voz Rico, ou até o rodízio das duas soluções Orofino. Matriz fechada no tronco. Nesta etapa reprodutiva, é hora de fazer um novo controle dos parasitas com o Voz Produce ou Voz Rico. O cuidado deve acontecer também com os touros. A manutenção do score corporal nessa fase é importante para o sucesso no período de reprodução. O programa sanitário da marca Voz faz parte ainda da fase de terminação dos bovinos. Além de uma água potável para evitar doenças, os animais devem receber uma nutrição que intensifique o ganho de peso e o controle dos vermes com o Voz Rico. Com o produto certo, no momento certo e da forma certa, com certeza o seu rebanho vai estar sempre em ótima fase. É o programa sanitário da marca Voz. Mais uma novidade da Orofino. Ficou interessado na caravana Voz? Então vamos conhecer os próximos destinos. Hoje a equipe comercial da Orofino vai receber os pecuaristas na loja Zoofértil em Rondonópolis, no Mato Grosso. Na loja Boa Safra, na cidade de Jaru, em Rondônia. E na revenda Agrocan, em Araguaína, no Tocantins. No Mato Grosso do Sul, o evento continua nas lojas Rancho S, só que na unidade de Bonito. E em São Paulo, é a vez do Shopping Rural da Copercitrus, de Birigui, receber a caravana. Para mais informações sobre a caravana Voz e os produtos, acesse o site que aparece na tela. Ou entre em contato com o agente pelo 0800. O assunto agora é equinos. Você sabia que as provas de marcha trotada são as principais competições dos cavalos manga larga marchador? O Ara Sabe, do interior do Rio de Janeiro, é um dos mais importantes criatórios brasileiros que selecionam e treinam estes animais para essas disputas. Acompanhe! Hoje é mais um dia de manejo reprodutivo no Ara Sabe. Vinicius faz a lavagem do útero da égua para a retirada do embrião. Com o auxílio do cicrorrelin, induz e sincroniza ovulação entre receptoras e doadoras. Com isso, a gente consegue obter uma maior quantidade de embriões durante a estação de moto. Depois da transferência do embrião para uma receptora, a propriedade vai usar o sêmen de garanhões consagrados que fazem parte da tropa do Aras para a inseminação. Entre os principais animais estão Marrocos a Giza e Saddam da Pau Grande. Ambos já foram campeões nacionais de marcha trotada. Garanhões nossos são todos selecionados com a genética excepcional de marcha, né? São uns animais que são muito bons, uns animais bastante premiados e que a gente tem obtido muitos filhos desses animais, muitos filhos bons. Então eles têm sido provados na reprodução. Ainda fazem parte da genética do Ara Sabe as fêmeas Itaqui Brahma e Balada da Linda Boa, também vencedoras em competições brasileiras de marcha trotada. Elas compõem uma tropa com mais de 200 equinos que é referência em manga larga marchador do país. Animais com andadura singular, capaz de se deslocarem em trilhas difíceis. O manga larga marchador é uma raça brasileira, né? Que cresceu muito hoje, é uma raça que tem... Entra em vários países na Europa, nos Estados Unidos também. E por ser, como o nome diz, manga larga marchador, é uma raça de conforto, né? É o animal que o fazendeiro usa, que o pessoal gosta de passear. É um cavalo de conforto e que tem essa qualidade e cresce muito. Todas as éguas, os garanhões, o sêmen e os embriões estão disponíveis em leilões e permanentemente no Ara Sabe. Qualidade para atender a qualquer tipo de criatório da raça manga larga marchador. Não tem espaço mais para quem não tem qualidade. E sim qualquer, no ramo de qualquer coisa. Então no cavalo não é diferente. E nós aqui, como eu falei, por sermos uma... Isso aqui é uma empresa, é um negócio, tá certo? Então a gente busca padrão de qualidade, de atendimento e nos nossos produtos, sem dúvida nenhuma. Para conhecer toda a linha Orofino para Equinos, acesse o nosso site www.ourofino.com E vamos agora para um rápido intervalo e veja em instantes. Quadro em discussão traz entrevistas sobre as exportações de carne suína. Do nascimento ao abate, ou reprodução, garanta proteção para toda a vida do seu rebanho. O programa sanitário FOSS respeita cada fase do animal. Com as soluções adequadas para o controle parasitário e o manejo inteligente. Programa sanitário agora tem marca. FOSS. Seu rebanho em ótima fase. Seja bem-vindo de volta ao Orofino e Campo. Você já acompanhou aqui no programa o trabalho desenvolvido pela Granja Miunça na zona rural de Brasília, não é mesmo? O proprietário Rubens Valentini é uma das referências na criação de suínos no país. Em visita à Fábrica de Saúde Animal do Orofino, ele conheceu o nosso estúdio e bateu um papo com Marcio Zariel sobre as exportações brasileiras de carne suína. Essa conversa a gente acompanha agora. Eu recebo aqui no estúdio do Orofino e Campo o suínicultor Rubens Valentini, que é proprietário da Granja Miunça no Distrito Federal e um dos produtores que mais investe na tecnificação da atividade no país. Seu Rubens, quando a gente fala de qualidade da carne, em que patamar o país se encontra hoje? O Brasil tem uma carne suína de ótima qualidade no que diz respeito a teor de gordura, carne magra e o percentual de carne na carcaça. Nesse sentido, o trabalho feito pelas empresas de genética e adotado pelos suínocultores praticamente se generalizou em toda a produção. E por que investir no melhoramento genético dos animais? Bom, o melhoramento genético dos animais é um processo contínuo. Você sempre quer produzir mais e melhor. E, de fato, o trabalho das genéticas te permite isso. Tanto é que hoje nós temos uma altíssima prolificidade e temos uma ótima qualidade de leitões nascidos, com taxas de conversão alimentar durante a sua vida muito boas. Então, isso dá uma economia da quantidade de ração necessária para produzir um quilo de carne. Isso tudo é resultado de trabalho genético e do investimento que você faz ao adquirir material de origem qualificada. E quais os tipos, então, de cruzamentos que existem hoje, Sr. Rubens? Os cruzamentos, eles são basicamente de duas raças, Landrace e Lajoite, nas linhagens fêmeas. E são bem mais variados. Eles têm uma composição de mais raças nas linhagens dos machos. Isso para permitir que você obtenha diversos objetivos, que é o da prolificidade, o da conversão alimentar, o da velocidade de crescimento, etc., etc. Então, são muitas as raças que entram na composição do animal final. Então, sempre me perguntam, mas é que raça que você cria? Não, eu não crio raça nenhuma. Eu crio uma mistura de raças. E isso para chegar próximo ao que a Europa hoje oferece? Não. Na Europa hoje, naquilo que é carne para ser consumida em natura ou com pequeno processamento, a Europa tem um caminho que nós ainda não adotamos, que é o de uma carne com mais sabor. Isso nós, talvez, por razões variadas, não nos cuidamos até agora. Mas, na medida em que você tem um mercado consumidor mais sofisticado e com mais poder aquisitivo, o consumidor vai, com certeza, receber muito bem uma carne suína que seja mais saborosa e menos seca ou que exija um preparo tão cuidadoso para evitar que ela se apresente seca no prato. E qual é a estrutura mínima necessária para o produtor investir em melhoramento genético? Na verdade, o suinocutor não faz melhoramento genético. Ele adquire matrizes e reprodutores de empresas genéticas que fazem o trabalho de pesquisa e o trabalho de, vamos dizer, de trazer para ele essa melhoria constante do processo. Então, o que ele tem que fazer é trabalhar com uma boa empresa de genética, que existem diversas no Brasil, e estar sempre trazendo animais. Porque, em épocas difíceis, é muito comum o suinocutor usar reprodutoras produzidas na própria fazenda. E estas, necessariamente, trazem uma qualidade inferior de carne e trazem uma qualidade, vamos dizer, inferior em termos das outras coisas que você procura para a produtividade do rebanho. O senhor é pioneiro no sistema de gestação coletiva aqui no país. E pensando na qualidade da carne, qual que é a influência que o bem-estar dos animais tem sobre ela? Não existe nada comprovado nesse sentido. Esse aspecto do bem-estar ligado à gestação, ele tem muito mais efeito na homogeneidade das leitegadas, e muito possivelmente, ainda estamos observando isso, muito possivelmente na longevidade das porcas. Você tem economia de ração e um controle, em função de um controle mais adequado durante todo o processo de gestação, mas, até onde eu sei, isso não resulta em qualidade de carne diferente. Seu Rubens, o Brasil tem hoje um consumo per capita de pouco mais de 15 quilos por ano. Por que o consumo ainda é baixo e como fazer para melhorar isso? Bom, as razões são históricas, a carne suína sempre foi muito maltratada pelo, digamos, da porteira para fora. O produtor sempre produziu muito bem, acompanhando a tecnologia de cada momento, mas a carne era apresentada para o consumidor de uma forma muito inadequada. pedaços grandes, sempre com gordura por fora, inadequadas ao consumo da dona de casa de hoje ou do consumidor moderno. E como é que muda isso? Eu acho que pelo trabalho que a BCS vem fazendo, que tem recebido adesão de grande parte da cadeia produtiva, e que, indiscutivelmente, nesses últimos 6, 7 anos, obteve resultados significativos ao subir de 10, 11 para os 15, 16 que nós estamos hoje. Então, tem que intensificar isso. E é o que todo mundo espera, né? Exatamente. Obrigado, seu Rubens, pela participação. Muito obrigado. E nos vemos numa próxima. Muito obrigado. Obrigada, Március. E uma última notícia. Acontece em Araguaína, no Tocantins, mais uma etapa do Circuito Expocorte. Entre os principais assuntos discutidos estão a mão de obra das fazendas, meio ambiente, nutrição, reprodução e os desafios de toda a cadeia da pecuária. A Orofino participa do evento com a apresentação do Programa Sanitário Voz, que você acompanhou no primeiro bloco. E a gente fica por aqui. Obrigada pela companhia e até mais. Tchau! 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 Tchau!